E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero conversar com vocês sobre o jogo de ontem entre o Porto e a Roma Mas antes queria lembrar vocês que o primeiro link na descrição é do aplicativo do OneFootball O aplicativo de futebol onde você encontra tudo do mundo da bola O mercado da bola, notícia, tudo que você quer saber sobre o seu time e outros times, campeonatos Você encontra no OneFootball, o aplicativo de graça, tá na descrição, o primeiro link na descrição Pega iOS, Android, então baixa aí que é de graça Bom, muita gente pediu pra eu comentar sobre os jogos dos times de Portugal Não só no campeonato nacional, mas também em outras competições Então hoje eu vou falar com vocês sobre o Porto e a Roma E se vocês curtiram essa ideia, eu faço amanhã também do Benfica vs o Dínamo E assim por diante nessas competições também Então comentem aí e deixem o like pra mim saber que eu gosto de like, tá? Então por favor, deixem o like Outra coisa também, não esquece de seguir no Instagram, tá na descrição TiagoLeonelTix Segue lá também, porque do mesmo jeito que eu gosto de like Eu também gosto de seguidor, então Segue lá Ai meu Deus do céu Cara, que jogão que foi ontem Não me arrependo de nenhum minuto ter ficado na frente da TV Porque realmente foi um jogo muito foda Entre o Porto e a Roma Além da boa vitória pro Porto e a classificação pras quartas de final Esse jogo foi muito importante pro Porto Pra confiança do time no restante aí da temporada Porque como todo mundo sabe, o Porto tava vindo bem e tal Porém perdeu um jogo muito importante que foi pro Benfica O clássico em casa E perdeu a liderança também pro Benfica No campeonato nacional Então essa vitória de hoje retoma aquela confiança que o Porto tava antes daquele clássico E aquela derrota que mexeu sim com o Porto Perdeu a liderança e tal Então, além da classificação pras quartas A Champions também traz aquela confiança que o Porto precisava E cara, que jogo bom do início ao fim Foi muito bom o jogo O Porto ele entrou desde o primeiro minuto Com vontade de ganhar E a Roma também tem um time muito bom Então foi um jogo muito da hora, cara Muito da hora Eu postei no Instagram que eu tava assistindo e muita gente veio comentar e tal Até quando o Porto tava fazendo uns gols A galera vinha comemorar comigo no Instagram Então segue eu aí De novo eu tô fazendo merchan no meu Instagram Então tá na hora de você seguir, né? O primeiro jogo, o jogo da ida lá na Itália A Roma, ela abriu uma pequena vantagem em cima do Porto O primeiro jogo foi 2x1 pra Roma Como a Champions League tem o critério de gol fora Aquele golzinho que o Porto fez na Itália Foi muito importante pra essa classificação Porque imagina se o primeiro jogo acaba 2x0 pra Roma Ia ficar muito difícil o Porto reverter o placar Então aquele golzinho fora foi muito importante Pra mim o Porto ele foi melhor a partida inteira Os 90 minutos do jogo normal Mais os acréscimos Pra mim o Porto ele merecia a classificação Porque ele entrou querendo ganhar, sabe? A Roma você via que eles estavam meio que segurando Tanto que acabou o jogo, né? Tava 2x1 pro Porto E você via que a Roma queria ir pros pênaltis logo, sabe? Se dependesse da Roma eles nem iam jogar a prorrogação Eles iam querer ir pro pênalti Porque o Porto tava com muita vontade Mas apesar disso a Roma também teve bastante chances No jogo normal e também na prorrogação Apesar de parecer que a Roma queria ir pros pênaltis A Roma também teve boas chances E pra mim o destaque desse jogo foi o Corona, mano Jesus Corona Esse cara joga demais, joga demais Ele foi substituído no segundo tempo Eu não sei se foi por causa de cansaço Ou lesão, lesão não é, né? Eu acho que é por causa de cansaço Ou porque o técnico do Porto mesmo preferiu trocar ele Mas cara, ele tava jogando demais Ele participou do segundo gol Ele que cruzou pro Mareiga fazer o segundo gol E cara, mano, eu gostei muito da partida dele Driba demais E pra mim foi o destaque ali do Porto no jogo Um ponto negativo ali do Porto Que foi só no primeiro tempo Eu acho que foi o Militão O Militão entrou meio desligado Não sei se foi a convocação pro Militão Mas ele entrou meio perdido ali, meio desligado Tanto que ele fez o pênalti pra Roma Mas só que no segundo tempo o Militão voltou melhor e tal Só que no primeiro tempo eu acho que o ponto negativo ali da Roma Foi o Militão que tava errando passe fácil Acabou fazendo o pênalti em cima da Roma Outro que entrou um pouco nervoso ali Que eu senti foi o Otávio Ele entrou no lugar do Brahimi O Brahimi que geralmente é titular do Porto O Otávio entrou nesse jogo da Champions Tanto que o Otávio tá com bastante gol na Champions Mas ele entrou um pouco nervoso Eu senti isso Tanto que eu achei que ele ia ser substituído no segundo tempo Porém não foi O técnico do Porto manteve ele E ele no segundo tempo jogou melhor Igual o Militão Eu acho que entraram um pouco desligado E depois retomaram o futebol ali no segundo tempo O Marega pra mim cara foi bom o jogo inteiro Que centroavante chato né Porque ele é grandão Ele parece um carro de tão grande que é O Jagueiro tenta dividir com ele Não ganha mano O Marega é muito forte E é um bom centroavante Você vê que ele se posiciona muito bem Então pra mim esse foi o destaque da partida No começo ali do primeiro tempo O Porto jogou muito melhor que a Roma Tanto que ele fez um a zero Só que depois que o Porto tomou um empate O gol de pênalti da Roma O Porto ele meio que deu uma retraída E a Roma cresceu no jogo Então ali depois do empate Pro final do primeiro tempo Eu acho que a Roma melhorou O jogo teve bastante chance Também de fazer gol E dizer que perdeu uns par de gol né Brigou ali com o Pepe também né Se o Pepe não brigar não é o Pepe No segundo tempo eu acho que o Porto voltou melhor Não podia tomar gol Porque como eu falei O critério de gol fora vale muito na Champions League Então o Porto ele tinha que fazer mais um Pra se classificar Ou ia pros pênaltis Mas também não podia abrir a casinha né Abrir a zaga pra tomar um gol Porque se tomasse ia ter que fazer dois Aí ia ficar muito complicado pro Porto Mas apesar de tudo No finalzinho do segundo tempo da prorrogação O VAR foi acionado num pênalti Em cima do Porto Que realmente foi pênalti O Fernando foi puxado pela camisa na área E o VAR foi acionado Deu o pênalti O Alex Telles fez o terceiro gol No finalzinho do segundo tempo da prorrogação Também teve uma reclamação De um pênalti pra Roma No final também ali Com o VAR Eu não achei pênalti Eu sendo sincero com vocês Como eu sempre falo Não sou torcedor do Porto Muito menos da Roma De nenhum time da Liga de São Paulo Eu era torcedor do PSG né Mas tudo bem Eu não torço pra nenhum desses times Tanto que eu tento passar a minha opinião Sendo imparcial Sabe Cara na minha opinião Não foi pênalti pra Roma Pro Porto eu achei que foi pênalti Tá claro o puxão Agora pra Roma O atacante da Roma lá Ele dá uma segurada E ele deixa o cara trupicar nele Tanto que o cara nem trupica direito nele O VAR foi acionado também pra Roma E não foi pênalti Teve essa reclamaçãozinha Mas eu acredito que não foi pênalti Aí no finalzinho da prorrogação Depois que já tinha acontecido Todos esses lances O jogo ficou totalmente aberto Só que os dois times Tavam morrendo de cansaço Você via que Que tinha chance Às vezes do Porto contra-atacar Ou a Roma contra-atacar Mas os dois times Tavam mortos em campo Cansados né Além dos 90 minutos Jogaram mais os dois tempos Da prorrogação Então estava todo mundo cansado E acabou o jogo assim Foi uma boa classificação Uma bela classificação Pra as quartas de final do Porto Como eu falei É um jogo muito importante Não só pela classificação Mas também pela confiança Que o Porto vai ganhar Pro restante aí Do campeonato da temporada Que vai ser muito bom Então como eu falei Se vocês quiserem Que eu faça mais vídeos desse tipo Se vocês quiserem Que eu fale Sobre os próximos jogos do Porto Na Champions League E também do Benfica Na Europa League Comentem aí Que eu vou trazer A melhor provavelmente Eu vou fazer sobre o Benfica Se vocês curtiram a ideia também Eu trago mais Sobre esses clubes Fora do campeonato português Beleza? Até o próximo vídeo Não esquece de seguir no Instagram E tchau E tchau